Pessoas magoam por nada Amores se perdem na estrada Eu não sei mais, não A vida tornou-se um negócio E nada é recíproco ou sócio Sem razão Mas confie em mim Eu não quero te ver chorar Mas confie em mim Tô aqui pra te salvar Eu não vou te machucar Me deixa cuidar de ti Se o mundo não te escutar Eu vou estar bem aqui Eu não vou te machucar Me deixa cuidar de ti Se o mundo não te escutar Eu vou estar bem aqui 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 Aqui